E terminou neste final de semana a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Os debates e eventos realizados ajudaram a apontar o papel da ciência no desenvolvimento da sociedade, protegendo o meio ambiente através de estudos e pesquisas. Saldo positivo para estúdios, estudiosos, participantes e interessados no assunto. Quem visitou o estande do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia durante a programação da SBPC em Belém, teve a oportunidade de conhecer a geração de energia elétrica, a aerodinâmica e até mesmo sobre o funcionamento de uma máquina de lavar com centrifugação. Coisas do cotidiano que agora fazem parte do aprendizado da Nicole. Trazer os jovens para esse evento é como promover a educação de uma forma em que os jovens consigam aprender de uma forma bacana, uma forma correta. A ideia foi proporcionar aos participantes um momento interativo e de imersão em tecnologia. Um espaço de divulgação científica. Então aqui nós temos vários experimentos voltados para a física e para entender diversas tecnologias que são utilizadas a partir dos conceitos físicos que estão no nosso dia a dia. Então aqui é uma forma mais interativa e lúdica das pessoas entenderem mais e aprenderem mais. A Ana Clara é a única expositora autista que fez parte da SBPC Jovem. Ela ensinou sobre a influência das telas na formação das crianças. Os pais estão dando os celulares cedos para as crianças, sendo que a facetada para você dar os celulares é o máximo aos 13, 14 anos. O projeto Mais Ciência na Escola do Governo Federal vai proporcionar a implementação de laboratórios de ciência nas escolas públicas do país. Os estudantes sejam estimulados desde cedo à cultura científica. A gente quer que o Brasil tenha mais pesquisadores, mais cientistas. E para isso nós vamos montar laboratórios makers nas escolas públicas. Vamos abrir uma chamada. Fiquem atentos, professores, para se inscreverem. E a ideia é montar laboratórios como esse, com impressora 3D, kits de robótica, microscópio, vidraçaria, bolsas para professor, bolsa para estudante. A Cristiane levou a filha para conhecer o estande e aprovou a iniciativa. Considerando que a ciência é algo muitas vezes visto como inatingível, para as crianças é uma oportunidade imensa de elas emergirem dentro do mundo científico e conhecer diversas áreas. Principalmente a química, foi o que eu mais gostei. Que tem várias coisas, várias oportunidades para fazer. Atividades, explicações de rotas, várias coisas. Durante a reunião anual da SBPC em Belém, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou o investimento de mais de 500 milhões de reais voltados aos setores tecnológicos e científicos da Amazônia. Desse valor, mais de 100 milhões vão ser destinados às universidades para melhorar a infraestrutura de pesquisa da região. É um plano que tem quatro pernas. Ele tem a recomposição da infraestrutura dos institutos da Amazônia, inclusive o GILD, aqui em Belém. Ele tem o papel do investimento para empresas fazerem inovação, ou seja, com muito conhecimento científico, para se tornarem mais rentáveis e ao mesmo tempo em harmonia com a natureza. O que é importante porque permite crescer a produção do PIB, crescer o PIB da região, mas de forma harmônica. Nós não podemos fazer isso mais dilapidando a natureza. A ciência tem que ter autonomia para a sua capacidade criativa, produtiva e livre, em que pese a discordância que possa ter com a política. Mas a política não pode ignorar a ciência, porque muitas coisas boas estão nas prateleiras que poderiam ter ajudado a resolver problema da fome, problema da educação, problema da saúde. Obrigado.